Veja esta cena. Uma loja de perfumaria na Marabá Pioneira foi alvo de uma tentativa de arrombamento na madrugada desta última segunda-feira. Este meliante que aparece nas imagens capturadas mostra o exato momento em detalhes e a ação sem êxito. Calmamente, o ladrão caminha na rua, aparentemente observando o movimento da rua para que assim se aproxime da janela na lateral da loja. Usa o mecanismo de alicate-tesoura corta-vergalhão que usa da força manual. Em seguida, com as próprias mãos, tenta retirar a ferragem de segurança da loja e quebra os vidros também. A ação foi toda registrada e denunciada anonimamente à seccional de polícia. As imagens não muito nítidas interferem no reconhecimento, mas caso novas denúncias surjam referentes à fisionomia exposta, ligue na central do 190. 0.